Quais os cuidados que você precisa ter com a sua pele antes e depois de fazer uma depilação? Meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista. É muito comum que depois da depilação a gente fique com aquelas bolinhas que coçam ou ficam parecendo que estão com espinha na pele, principalmente na região da virilha, da axila, nas coxas e isso incomoda muita gente. Muitas vezes também a gente fica com um monte de bolinha quando o pelo está crescendo e o que será que a gente pode fazer com relação a isso, inclusive para evitar de não ficar manchando a sua pele cada vez mais. Então a primeira coisa é que você precisa saber os tipos de depilação. Todo mundo sabe, mas não custa que frisar que quando a gente vai fazer depilação com lâmina, com a lâmina, que é a famosa gilete, a lâmina ela não pode estar usada muitas vezes, porque isso vai fazendo com que ela perca ali o corte, cada vez que você usa uma vez ela vai perdendo o corte e isso vai progressivamente indo aos pouquinhos que você nem percebe, só que cada vez mais você precisa passar mais vezes ali a lâmina para ter o mesmo efeito de corte e de tirar os pelos. E quanto mais vezes você precisa passar a lâmina, mais irritada a sua pele fica, mais inflamação gera ao redor dos folículos, ou seja, dos pelinhos, mais manchas pode gerar e mais foliculite. Então quando a gente está falando de depilação com lâmina, a gente precisa sempre lembrar que a lâmina não pode ficar sendo utilizada ali por muito tempo, ela tem que ser utilizada duas, três, estourando quatro vezes e trocar. Gente, é assim mesmo, adianta você comprar uma a cada três meses e achar que vai ficar usando ali direto. A segunda tipo de depilação é com cera. A depilação com cera pode ser fria ou quente, tanto faz, ela acaba também gerando um atrito no local, né, pelo trauma ali de puxar, e isso pode muitas vezes fazer com que fique também foliculite ali na região. Outra coisa importante com relação à depilação com cera é que quando ela é muito quente, algumas pessoas que já têm tendência a manchar a pele com mais facilidade podem também manchar a pele, tá? Fica cada vez mais acastanhadinha, tá? Isso não só pela temperatura da cera, mas também pelo fato de ter o trauma de puxar ali na região. E o último tipo de depilação seria com tecnologias, tanto com luz pulsada, quanto com laser. A fotodepilação, que é a depilação com luz pulsada, ela não é definitiva. Ela pode ser feita, ela dura um pouco mais de tempo do que os outros métodos, só que ela não é definitiva, igual a gente fala que ela não destrói ali o folículo. Então o pelo sempre volta a nascer. Já a depilação a laser, ela sim vai destruindo o folículo. Depois de algumas sessões, não nasce mais o pelo ali ou não nasce mais aquela quantidade de anos. Então assim, se fosse para escolher um método único, né? Que a gente fosse optar por assim, esse é o ideal, seria a depilação a laser, tá? Porque daí ela seria uma depilação mais definitiva. E aí isso diminui a incidência de foliculite, que é trazida pela depilação com lâmina e a depilação com cera. Como esse é um método que nem todo mundo pode, por diversos motivos, não só financeiro. Às vezes por alguma doença de pele, às vezes até por próprio tempo de ir, né? Nas clínicas, porque é uma coisa que tem que ficar fazendo muitas sessões, várias vezes. Às vezes perde a paciência, não quer mais fazer, enfim. Então também é outro motivo. E também às vezes não quer mesmo fazer depilação com laser pronto, né? Não se importa de ficar fazendo com cera e lâmina. Então eu queria falar para vocês quais cuidados idealmente, então, antes de fazer esses dois primeiros tipos de depilação, com cera e com lâmina. Então a primeira coisa é lembrar de sempre estar com a pele sempre hidratada. Então a região a ser depilada, ela precisa estar hidratada. Quanto mais a pele estiver ressecada na região, mais depois ela irrita, mais depois ela mancha. Então hidratante de corpo comum, todo dia, nas regiões que você sempre se depila. É claro que o ideal é passar em tudo, né? No corpo todo. Mas, por exemplo, vai fazer a depilação da axila, a axila precisa estar hidratada também, tá? O idealmente, o hidratante a ser passado é sempre sem cheiro, sem fragrância, tá? Então isso é bem importante. Não usar aqueles perfuminhos, né? Que fica passando na região. E quando tá com aquelas bolinhas de pelinho que começa a querer sair, você pode fazer gentilmente uma esfoliação da sua pele no local. Gentilmente, tá? Porque se você pegar, por exemplo, um esfoliante ou uma esponja e ficar esfregando ali, quanto mais você esfregar, mais atrito gera, mais irritação gera e de novo o quê? Mais mancha gera. Então você pode esfoliar essa região, tanto com esfoliantes corporais que existem de trocentas marcas, é só vocês jogarem no Google, esfoliante corporal, e aí vai estar lá um monte de esfoliante corporal, opção de comprar, você pode utilizar isso. Ou você pode comprar uma esponjinha de corpo, de tomar banho, e passar ela de novo, gentilmente, na pele, tá? Com sabonete líquido, por exemplo. E aí você vai esfoliando ali com a esponjinha, para tentar soltar aquele pelinho que está formando a bolinha em cima, tá? Então, quando você vai fazendo isso, você vai tirando um pouquinho essas células, né, que ficam em cima, para tentar liberar o pelinho. É claro que quando está no começo, você não vai conseguir fazer isso, tá? Mas aos pouquinhos ele vai soltando, principalmente quando você está enxergando o pelinho daquele jeito que fica curvado, assim, para dentro. Então, de maneira gentil, você vai hidratar a pele, vai fazer isso, e na sequência, após banho, vai hidratar de novo, tá? Então, esses são os principais cuidados antes de fazer essas depilações. Durante, a gente já comentou, né? Então, a lâmina não pode estar muito usada, quanto mais usada, pior, e quanto melhor a qualidade da lâmina, melhor também, né? Então, quanto mais lâminas estiver bem afiadas, se você passar uma vez só a lâmina e já sair o pelo, tá perfeito, né? Então, esse é o ideal. Se você tiver que passar três vezes, quatro vezes, dez vezes, isso vai irritando a sua pele, tá? Então, isso mancha mais. E durante a cera, né, na verdade, o cuidado é só não usar uma cera tão quente assim, né? Usar uma cera mais morninha, e aí você, né, vai passar e normal, vai tirar, não tem jeito. Aí vai ter que ter arrancamento mesmo dos pelos, porque é assim mesmo o método. E no pós, o que a gente pode fazer pra evitar de ficar irritada a pele? Muitos locais de clínicas que fazem depilação já passam uma loção pós-depilação, que é uma loção calmante. Mas em casa, o que você vai fazer de novo? Hidratar a sua pele. Gente, não tem nada melhor do que passar um hidratante, que não tenha cheiro, de novo, não pode ter aquele perfuminho, aquele cheirinho, né, que todo mundo gosta, de fruta, de não sei o quê. Não é pra ter cheiro, tá? Pra passar hidratante sem cheiro, pra, logo na sequência, ir acalmando a pele. Se você conseguir passar hidratantes que têm efeito calmante, melhor ainda. Por exemplo, cicaplaste, cica bio, cica olfate, todos esses que começam com cica, né, eles têm propriedades de acalmar a pele, tá? Inclusive, aquele Bepantol, que é pomadinha de assadura, que dá pra usar, de queimadura, também é muito bom pra acalmar a pele após uma depilação, tá? Então, esses são os cuidados principais pra não deixar ficar formando aquelas bolinhas. Agora, se você já faz tudo isso, já tem todos os cuidados, e mesmo assim fica formando toda hora foliculite, bolinhas, tá piorando cada vez mais as manchas, né, na região que você tá fazendo depilação, aí vale muito a pena o investimento em depilação a laser, ter paciência, porque isso faz diferença, e aí sempre me falam, ah, mas não adianta eu fazer depilação a laser, porque pra fazer depilação a laser eu tenho que raspar o pelo, e aí fica mudando bolinha. Gente, não tem um milagre também, tá? Vocês precisam se esforçar um pouquinho, de manter a calma, raspar ali o que der, tá bom? E aí você fazer o método de depilação com o laser, que daí seria a melhor forma que tem, tá? Hoje em dia ainda que existe pra fazer a depilação. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E até a próxima!